Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões da Porto Seguro, Visa Infinity e Mastercard Black sem anuidade e OF0. Será que o cartão da Porto chega aí ao patamar dos melhores cartões do país? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Meus amigos, minhas amigas, a PortoBank lança aí os seus cartões Black Infinity sem anuidade por um ano. Doze meses de anuidade grátis junto a PortoBank. E ainda IOF Zero é nos seus cartões de crédito. Como vocês sabem, a PortoBank tem aí consigo a isenção do IOF em compras internacionais. Isso quer dizer que você vai economizar 4,38 a menos nos seus gastos internacionais. Por exemplo, o spread da Porto é 4,99, utiliza o dólar comercial. Você teria que pagar o dólar comercial, que é a conversão do dia do dólar, por exemplo, 5,25, mais os 4,38 do IOF e mais 4,99 de spread. Isso tudo em compras internacionais. O dólar praticado 5,25, por exemplo, 4,38 e 4,99 de spread. A Porto tirou o IOF, sobrando apenas o spread 4,99. Isso é uma estratégia legal pra vocês que vão usar o cartão fora do Brasil. Além disso, o cartão da Porto pontua até 3,5 pontos por dólar gasto. Show de bola, né? Mas o mais legal é que até então dificilmente você conseguiria isenção da anuidade do cartão da Porto a não ser por gastos a partir de 20 mil reais ou investimentos a partir de 100 mil reais. No entanto, a partir de agora você tem a isenção de 12 meses nos cartões Porto Bank, Visa Infinity e Mastercard Black. Já os cartões Platinum e Gold já vinham com essa mecânica dessa promoção de isenção por 12 meses. Mas o Black Infinity você não conseguia se não fosse por investimentos a partir de 100 mil ou gastos a partir de 20 mil mensais. E aí com essa estratégia da anuidade isenta por 12 meses, mais o IOF zerado de 4,38, traz consigo aí uma estratégia fenomenal no primeiro ano usando o cartão da Porto Bank. Só para você ter uma ideia, você vai economizar em uma compra de 10 mil reais fora do Brasil. Vamos pegar, 10 mil reais é a compra e nós vamos usar como dólar 5,25 a conversão. Nós vamos pegar 4,38 de IOF que você teria que pagar, tá? Mais 4,99 de spread. E nós vamos fazer uma diferença entre um cartão de uma cooperativa que pode cobrar 0,5,15 contra 5,25. Então a diferença do ágio entre o dólar e o de uma cooperativa e da Porto de 0,10, tá? Então 9,47 você pagaria a mais junto a uma compra de 10 mil reais. 10 mil reais vezes 9,47%, você pagaria 947 reais a mais na sua fatura, tá? E em contrapartida, você teria uma compra aí de pontuação. Você teria uma pontuação no cartão da Porto Bank, tá? Anuidade da Porto Bank é 12 parcelas de 130 reais, ou seja, 1.560. 130 vezes 12, 1.560. Então esse valor você tem que pagar no ano se você não tiver 20 mil de gastos mensais ou se você não tiver 100 mil reais, porque a Porto não isentava a anuidade. Então grava aí, grava aí, 1.560 por ano mais os 4,38 de IOF deste ano, 2024. Vamos ver a pontuação do cartão. Então nós terminamos uma compra internacional, 3,5 pontos por dólar gasto. Então você teria a seguinte estratégia. Você pagaria então sobre os 10 mil reais de gasto, né? Então 10 mil reais, lembra que eu falei pra vocês que você vai pagar 4,38 de IOF, mais 4,99 de spread, mais 0,10 de ágio do dólar sobre 10 mil reais, tá certo? Então 947 vezes 10 mil daria 947 reais a mais, tá? Então 10.947 seria a sua fatura. E sobre os 10 mil reais, dividido pelo dólar 525 vezes 3,5, você ganharia 6.667 pontos da Porto Bank Plus, tá? Então você ganharia 6.667 pontos usando fora do Brasil. Só pra você ter uma ideia, se você pegasse os 1.560 de anuidade que você pagaria, mais os 4,38 sobre a sua compra, 10 mil reais, vezes 4,88%, você teria aí mais 438 reais a mais de taxas pra você pagar na sua fatura internacional. 438 reais mais 1.560, você vai ter uma economia no primeiro ano, se você fizer apenas uma compra internacional, de 1.998. Então, eu tô fazendo uma base pra vocês entenderem que você vai economizar anuidade, que é 1.560 no primeiro ano, e você vai economizar 4,38 de IOF, que representa sobre 10 mil reais, 438 reais. Então, total, se você fizer uma compra de 10 mil fora do Brasil, uma única vez, em mais anuidade, você vai economizar 1.998. Olha que economia! Porque esse dinheiro que você pagaria de qualquer jeito pra Porto Bank, lógico que o IOF não é pra Porto, é pro governo e tal, no entanto, você vai pagar 1.998, né? Então, você vai evitar de pagar agora, na Porto, esse primeiro ano, anuidade 1.560 mais 4,38. Esses 2 mil reais, 1.998, você pode comprar fora do Brasil, mercadoria pra você, né? Então, olha que economia que o cartão tem. E só pra você entender, o cartão Porto Bank, ele também isenta por gastos mensais. Então, no segundo ano, você pode isentar através de gastos, 20 mil por mês, ou você pode investir 100 mil reais e isentar a anuidade também do cartão. Eles têm a dupla oferta agora do Black e do Infint, onde você pode isentar a anuidade também do cartão. Basta você gastar 20 mil reais e você isenta a anuidade dos dois cartões, né? Tanto o Black quanto o Infint pontua 3,5 fora do Brasil. Mas a pontuação nacional funciona da seguinte forma, veja. O cartão Visa Infint, dois pontos a cada dólar gasto em faturas, até 9.999,99. Já para gastos a partir de 10 mil reais a 19.999,99, você pontua 2,2 pontos no Porto Plus, tanto o Black quanto o Infint. O Visa Infint Porto Bank, ele tem aí consigo a sala VIP do Priority Pass, ou do Dragon Pass. Você pode ter aí 10 acessos ao Dragon Pass ou Priority Pass, mais 3 cartões adicionais, sem a unidade para sempre, onde eles também têm 10 acessos cada um no Priority Pass ou no Dragon Pass. Além disso, o cartão Visa Infint vem com o Priority Pass físico, então você pode usar tanto o cartão Priority Pass quanto o Dragon Pass através do Visa Airport Company. Já o Mastercard Black, ele também tem a mesma pontuação, os mesmos benefícios, porém com acesso ao Launch Kit. Ou seja, 10 acessos ao Launch Kit. Se você contratar os dois cartões da Porto, Visa Infint e Mastercard Black, você teria então 3 adicionais para o Black, 3 adicionais para o Infint, dando aí 6 cartões adicionais, cada um com 10 acessos cada, mais você como titular, 10 acessos no Dragon no Launch Kit ou no Priority Pass tendo os dois cartões. Show de bola? Maravilha? Toque, 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 toque? Pois é, esse é o PortoBank, Visa Infinity e Mastercard Black agora com 12 meses de isenção da unidade. Caso vocês queiram esse cartão, você pode entrar em contato com os consultores da PortoBank, Flávia, Márcio e Guilherme, ou ainda clicando no link do nosso blog, onde tem todos os links do cartão PortoBank para você solicitar pelo link que é da corretora, a Seixas Matos Corretora, né? Do Guilherme, do Flávio e da Márcio, tá bom? Eles estão com a gente há mais de 4 anos no canal aí e sempre dando uma força para vocês solicitarem os cartões PortoBank, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Flávio Santos, um grande abraço. Vinícius Godói, um grande abraço. Eric Cristino, um grande abraço. E Mike Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.